Música Os agrotóxicos tem definição em lei. São produtos químicos ou de processo biológico com o objetivo de livrar as lavouras da produção de pragas ou para proteger as pastagens, florestas e outros ecossistemas. Ele é tóxico tanto para essas pragas quanto para o próprio ser humano. Depende muito do tempo de exposição, da dose do agrotóxico e da frequência com que o ser humano pode ser exposto a esse agrotóxico. Ele pode estar presente não só na fruta e verdura, etc., em natura, mas nos alimentos processados ele está presente também. Dados do Ministério da Agricultura mostram que temos hoje no Brasil 2.123 produtos formulados e 1.498 produtos técnicos registrados no Ministério. Os produtos técnicos são aqueles com ingrediente ativo altamente concentrado, utilizado para fabricar os defensivos formulados, que são utilizados pelos agricultores para o controle de pragas. Por outro lado, 52 produtos de baixa toxicidade foram registrados em 2018, considerado um número recorde. Hoje, mais de 2.300 processos aguardam a análise do Ministério do Meio Ambiente. Os produtos precisam estar de acordo com legislações, inclusive internacionais, para evitar que agentes extremamente perigosos sejam permitidos. Os animais têm acesso ao agrotóxico logo após a aplicação. Se durante a aplicação isso voa para a unidade de conservação, isso está causando envenenamento. A segunda turma do STJ manteve a condenação de uma fazenda agropecuária mineira a pagar R$ 150 mil pelo uso de agrotóxico ilegal. O furadã teria provocado a morte de 1.300 pássaros na região, fazendo com que o Ministério Público Estadual propusesse ação civil pública por dano ambiental contra a empresa. No STJ, o relator do caso, o ministro Castro Meira, apontou a existência de dano ao meio ambiente, causado pela atividade da agropecuária. E afirmou também que a punição pelo dano ambiental tem natureza educativa e o intuito de evitar a repetição da falha. Aos poucos, surgiram movimentos no campo contrários ao uso de agrotóxicos. A agroecologia é um deles. Ela é usada como alternativa na produção de alimentos. A produção agroecológica tem um cuidado com o ser humano, com o meio ambiente e com o trabalhador. Então, ela tem todo um cuidado, porque tem que ser feito com rotação de culturas, consórcio, também você planta várias plantas ao mesmo tempo, e você tem que fazer quebra-ventos para você criar o microclima para a planta crescer mais saudável. A gente precisa de políticas públicas que desonerem o processo de produção orgânica. A gente também tem que entender que muito da tecnologia que é usada hoje na produção orgânica foi uma tecnologia que os próprios agricultores tiveram que desenvolver, porque a gente teve muito pouco investimento público em pesquisa, desenvolvimento tecnológico para a produção orgânica. E aí, quando o agricultor tem que desenvolver a tecnologia, muitas vezes ele vai colher abaixo daquela quantidade que ele poderia se ele estivesse usando uma tecnologia já testada, já avaliada. Especialistas lembram que a preservação do meio ambiente depende de todos e não só de atitudes governamentais. A primeira coisa que tem que haver é a implementação nos programas e nos conteúdos programáticos da rede pública em todos os níveis de ensino de educação ambiental. O grande desafio do Brasil hoje é você construir uma sociedade que seja mais harmoniosa, uma sociedade que tenha mais respeito pelo, inclusive, aquilo que nos faz ser brasileiros.